A PAI de Angatuba promove atividade para selecionar desenho que irá representar o espaço terapêutico da entidade. Projeto de vida prática e diária é realizado na PAI de Itaporanga com tradução em libras. A PAI de Lençóis Paulista completa 50 anos de atendimento às pessoas com deficiências. Com o objetivo de estimular a criatividade, trabalhar habilidades e motivar os usuários da entidade, a PAI de Angatuba desenvolveu uma atividade que tinha como objetivo a escolha de um desenho feito pelos próprios usuários para representar o espaço terapêutico da entidade. O espaço terapêutico é o local onde acontecem os atendimentos da assistência social, habilitação e reabilitação, estimulação precoce e outros atendimentos individuais em grupos e das famílias. O desenho eleito para representar o local foi o do Nathanael da Silva Antunes, de 16 anos. A borboleta desenhada por ele significa liberdade e no desenho ele ainda destacou tudo o que ele tem na PAI. Saúde, educação e felicidade. E não saia daí que no próximo bloco vamos falar sobre o projeto de vida diária da PAI de Itaporanga. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Pai de Itaporanga realizou um importante projeto de atividade de vida prática e diária. O projeto foi conduzido por uma monitora e uma nutricionista. O objetivo é ensinar tarefas simples do cotidiano a usuários da entidade, ajudando a se tornarem mais independentes e úteis participantes do meio familiar e social, melhorando assim as suas habilidades e qualidade de vida. O projeto contou ainda com uma usuária surda, que na ocasião se comunicou por meio da língua de sinais, a Libras. A Pai de Lençóis Paulista completou no dia 4 de julho 50 anos de fundação e atendimento às pessoas com deficiências. A data foi marcada por comemorações. Uma cerimônia reuniu representantes dos fundadores, ex-presidentes, funcionários, membros da atual diretoria e representantes dos poderes legislativo e executivo. Também foi realizado um culto ecumênico. Além das comemorações, a diretoria executiva captou recursos com empresas patrocinadoras para o desenvolvimento de um projeto denominado A Pai 50 Anos de Amor, cujo objetivo é mostrar a entidade na sua total abrangência. O projeto consta de seis vídeos, que serão veiculados até dezembro e abordarão temas específicos relacionados à estrutura e funcionamento da Pai. O primeiro deles foi apresentado já durante a cerimônia dos 50 anos e emocionou todos os presentes. E o A Pai em Foco termina aqui, mas antes eu te convido para conhecer a loja Zimmer, parceira do programa A Pai em Foco. E nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu te espero!